Você entrou na comunicação meio que de paraquedas ali, né? Ah, caramba, irmão. E você ainda lembra alguma coisa? Você sabe o que é um nemateuminto, alguma coisa assim da biologia? Puta, eu lembro. Alguma coisa eu lembro. Mateuminto, nemateuminto, alguma coisa eu lembro. Mas eu entrei muito sem querer, porque eu fazia biologia. Você chegou a formar? Formei. Formou? E aí, acho que no último ano, eu entrei de férias no meio do ano. Tinha aquelas férias de julho e tal. Junho, julho. E eu não tinha nada para fazer. Eu ia ficar em casa vagabundeando. E na minha rua, eu tinha dois brothers meus que trabalhavam na Transamérica, na peruinha. De colar adesivo, da prêmio. Hoje em dia, não tem mais isso. Ah, vamos com a gente. Vamos com a gente, a gente sai com o carro, você vai com a gente. Ah, então vamos. Não estou fazendo nada mesmo. E fui. Então, eles saíam com o carro da rádio, me pegavam ali fora e eu ia. E eu fui um mês inteiro. Puta que... Sempre falei muita besteira, brincava com todo mundo e tal. Ah, o Marcão da peruinha, o Marcão da peruinha. Os caras, quem é Marcão da peruinha que não existe, velho? E aí, eu comecei a ir na Transamérica. Depois eu voltei a ter aula, mas eu saía da faculdade e ia para a rádio. E a Transamérica era no mesmo lugar que é Lala, Alto Alaba. Mesmo lugar, mesma coisa. Tá. E aí, comecei, comecei e fiquei três anos na Transamérica. Aí, fui para a Rádio Cidade. Fiquei dois anos. E você ficou três anos na promoção? Na promoção. Três anos na promoção? Fui para a Rádio Cidade fazer promoção. E fui para a Jovem Pan fazer promoção. Tá, tá. Fui para a Pan fazer promoção. Você chegou que ano na Pamba, a promoção? Para a promoção foi nove e três? Nove e três. E aí, já rapidinho, porque o Pânico é um dos programas de FM, talvez seja o mais antigo de FM Jovem, né? Briga com café com bobagem, briga. É, mas é um dos mais. É desde 93, né? Desde 93. Quer dizer, você chegou na Pamba em 93 na promoção e como é que você chegou no Pânico? Cara, o Pânico, eu só não conheci o Emílio. O Pânico era o Emílio, o Batista e o Billy. Certo. O Batista hoje está na massa, não sei onde o Batista está, e o Billy mora na Alemanha. O Billy foi DJ do Caldeirão do Hulk. Sim, sim. E eu já conheci os dois. E o Pânico era o Emílio ficava no estúdio no 24. Certo. E os dois ficavam na Paulista com o microfone sem fio. O Pânico tinha tema. Hoje vamos falar sobre desarmamento. Certo. E eles ficavam na Paulista entrevistando a galera. Certo. E aí, um dia eu desci para almoçar, não sei o que, eles estavam ali e me perguntando e pegaram, eu falei uma bobagem, brinquei com eles, não lembro nem o que foi. E deram risada e acharam bacana. E, pô, aí eu, tipo, de vez em quando eu passava, falava uma besteira e vazava. Isso aparecendo, era só rádio? Só rádio. Só rádio. Só rádio. Só rádio. E aí, um dia o tu tinha, chegou para mim e falou, ó, você não vai fazer mais promoção, você vai participar do Pânico. Eu falei, pô, o que eu fazia? Eu pegava a chave do carro e eu sumia. Certo. Era uma coisa que me dava um certo medo, entendeu? Eu tinha vergonha. Eu nunca tinha feito. Você, Bola, assim, tem muita gente que já me falou assim, pô, conhece o pessoal do Pânico, principalmente quando eu trabalhei na Pânico, aí eu falei, conheço, tal, sou mais chegado no Bola, no Ceará, no Carioca, no Emílio, doido, né? Aí eu falei assim, pô, o Bola é muito fechado, né? Eu falei assim, não, o Bola é tímido. Eu sou. E você era, nessa época, você era mais tímido. Mas até hoje, Théo. Tipo, tem coisa que eu vou fazer, eu começo meio... Aí eu, puta, vou me soltando, beleza, mas eu sou meio timidão, assim. Mas eu comecei muito o time, então eu vazava, eu fugia. Aí o Tutinha chegou e falou, ó, não faz mais piruinha, você vai fazer o Pânico. Falei, nossa, velho, o que que eu vou fazer? E melhorou a grana? Conheço, Tutinha. Conheço, Tutinha. Ainda bem, ainda bem que você conhece. Por isso que eu perguntei. Tutinha, beijo, beijo, Tutinha. Beijo, Tutinha, está bem. Mas você formou em biologia, você nunca nem atuou. Acabei nem atuando, irmão. Nunca deu aula nem atuando. Eu tava fazendo estágio no Oceanográfico da USP, e eu queria mexer com camarão, fazendo de camarão, não tinha nada da venda, meu. Enfim. E aí, mas eu comecei em rádio, e rádio é um bagulho encantador, né, cara? É um negócio que você fazia show, fazia os eventos da rádio. E a... Na época em rádio era... E a Pân era um negócio absurdo. E a Pân, a gente... A Pân deu apartamento. A Pân deu um BMW. A Pân, eu vi aquele andar do 14º, você lembra? Sim. Eu vi aquilo até o teto de carta, Théo. É mesmo, né? De não conseguir entrar no andar. É mesmo? Porque na época não tinha e-mail. Sim, não tinha internet. Não, não, não. A internet de 93, tava chegando nos Estados Unidos. Exatamente. E aí, Arthur, eu mandava carta pra concorrer aos prêmios. Eu vi aquele andar tomado de carta até o teto. Eu lembro de quando o W fez sucesso, e a Pân, que era a rádio que promovia os shows do W. É. Era um negócio de louco. A Pân era um fenômeno. É, a gente fez um pânico, uma vez nós entrevistamos o Hanson, sabe aqueles molequinhos? Sim, sim. No cinema, embaixo da Pân, porque de tanta gente... De tanta gente... Tinha gente acampada na Paulista uma semana antes. É mesmo? Pra ver os Hanson. É, das primeiras vezes você... Logo que você entrou na rádio, falando, né? Uhum. Você sentiu que você ficou travado, assim, essa timidez bateu, ou de cara você conseguiu? Não, eu senti um pouco, mas assim, achei a vantagem que eu tinha que eu tava entre amigos, assim, eu conhecia menos o Emílio, mas o Emílio sempre foi um puta cara, gente boa comigo, e o Batista, eu tinha trabalho na Transamérica e o Billy na Raticidade, então já eram meus brother. Então ficou uma coisa que, sabe, a mesma coisa que eu vim aqui, pô, vocês já são meus amigos, ah, você nem tanto, mas teu pai eu conheço, sabe porra? Quase, quase 94, 95 aí. Então eu já tô em casa, sabe, você fica à vontade, entendeu? Do que você sentar com duas pessoas estranhas que você não conhece, mas mesmo assim, no começo foi... E o pessoal, na rua, nesse início alguém escutava sua voz e sabia quem que era? Porque era rádio, né? Cara, porque eu brinco, uma vez só aconteceu isso comigo, numa padoca, eu fui pedir um pão com manteiga, não sei o quê, eu já tava fazendo pânico, o cara olhou pra mim e falou, você é o bola? Eu olhei e falei, cara, não tô com a camisa da Pan, nada? Falei, isso, como você sabe? Falei, pela voz. Mas não foi nenhuma gíria que você falava? Eu mandava as truas pro inferno, tinha muitos... É, o personagem que você criou era um personagem... Era um... Era um nervosão. É, turrão. Era um estigão da vida. Mandava os ouvintes pro inferno, ah, não vou falar com você hoje, não, eu lembro disso. A gente tava fazendo... A gente tava fazendo pânico, como eu falei, tinha tema, né? Tinha aborto, todos nós falamos sobre liberação das drogas, enfim, cada vez tinha... E não lembro que a gente tava fazendo e tinha um show grande em São Paulo, não lembro se era Madonna, não lembro quem que era. E a gente, o aborto, eu quero ingresso. Pô, vai pro inferno, não tem ingresso, velho. Que chato, bicho, não estamos falando de outra coisa. E aí eu acabei ficando esse cara mal-humorado. E a outra marca sua, a Risada, né? Também. A Risada é natural, né? A Risada é natural. A Risada é muito boa. A Risada sai de... Porque tem gente que me conta a roupa, fala, dá a Risada, não sai assim, irmão. Quem é o que eles levaram o outro dia lá no podcast? Eu falei, olha a Risada do... Ah, foi agora, tava em Goiânia e comentei de vocês, comentei de vocês, a gente tava falando de podcast, falei, pô, o Bolo, o Carioca, tão fazendo um, tão se dando bem e tal. Aí a amiga, o meu amigo virou e falou assim, cara, eu vi. Eles entrevistaram uma influencer, e ela não sabia que o Tim Maio tinha morrido. A Karen Kardashian. E aí eu lembro... Eu perguntei pra você ter alguém que se reconhecer que você tem vontade. E eu lembro que ela virou e falou assim, o Tim Maio... Aí o Carioca, assim, o Carioca tentou ainda dar uma controlada. Eu não sabia se eu ria. Aí você veio... E ela ficou mal, né, na hora, assim. Mas eu ia rir muito. Foi de Covid? É. Ele morreu, foi de Covid, não, faz 25 anos, velho. Porra. E aquela risada aí, os meus amigos colocaram lá no bar, porque o outro amigo não tinha visto. Aí eu falei assim, olha aqui. E colocaram no bar, eu ria da risada do Bola. Eu falei, olha a risada do Bola, gente. Tem coisa que não dá, irmão. Tem coisa que não... Tem coisa que não dá, irmão.